são legítimas. Lançando seu novo o cantor Leonardo. Entra Leonardo. Uau. O jornalista Paulo Henrique Morim falando sobre o apagão. O samba de raiz com noite ilustrada. A linda voz da atriz Margarita Rosa. A gaivota da novela café com aroma de mulher. A básica Nani Pipo arrasando em mais um ponto de São Paulo e na notícia da semana. Aqui nós não escondemos os fatos. Fique com a legítima. Ebi hoje após o ratinho.